Olá pessoal, hoje vou falar como aumentar a capacidade de memória no Samsung Galaxy ou no teu telefone, aqui tem o Samsung Galaxy e tem aqui a memória, uma memória bem pequenininha de 32GB, então a primeira coisa que temos que fazer praticamente é abrir o telefone para meter essa memória, geralmente os telefones, os telefones né, pode meter cá por fora, tem sempre um lugar para meter a memória, mas esse telefone não tem, como não tem, também acho que os telefones modernos hoje em dia não tem, então temos que abrir, temos que abrir com cuidado para não partir a capa, vamos abrindo, sim, abri, depois de abrir o que temos que fazer é tirar a bateria, e aqui neste lado, como vejo, onde está o cartão praticamente, o cartão semi-card né, nós chamamos semi-card, em inglês semi-card, onde tens que meter o cartão de memória, aqui, aqui tem um lugar, então tem que ter cuidado, aí esta parte aqui praticamente, tem que ir em baixo, 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 tem que ir com calma para não partir o que está, o cartão, depois daí é só, meter a tua bateria de volta, e fechar o seu telefone, tá, bem, cá como vejo, ele detetou, o cartão de memória, e diz, que para mim usar o cartão, que está escrito em inglês, nsdk has been inserted, quer dizer que um cartão de memória, que ele localizou o cartão de memória, e se eu quero usar esse cartão de memória, como a minha locação principal, para, praticamente, guardar todos os meus documentos, aperto aqui no sim, daí está, praticamente, o que tem que fazer agora, para ver se o cartão, o cartão está aí, e praticamente, a gente ir para cá, vamos para cá, como disse, o meu telefone está tudo, está em inglês, né, está em inglês, não sei se consegue ver, né, vamos para cá, para o meu documento, para cá, apertos aí, e para cima, podemos apertar aqui, e ver, como veja, então, o que nós metemos, está aqui, está aí, está tudo novinho, ainda não tem nada, praticamente, tudo novinho, não tem nada, não tem nada, praticamente, ok, tchau, tchau, de hoje, é tudo.